Música Olha onde é que ele subiu ali Se a gente deixar Ele sobe no pé de acerome Ah, e você acredita pai? Esse aqui pelo jeito não é o O marido dela não O marido dela deve estar pra cá já É Ah, já foi É, Kikito Que foi, Kikito? Que foi? Que foi? Como você vai? Como você vai? Como você vai? Sim Como você vai? Ô, Kiki, que que é Kiki? Aqui, R$5,00 É parável, bem que é barato Com a Kira Vai, pirata Aí, rapaz, dando pau no C Eu vou Vai Olha o agapante querendo pegar o pirata 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 Pirata, pirata Não, devagar Ele é pequenininho Você é enorme Oi, Kikito Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi 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 Olha lá, pai, o agapante vai atrás do pirata Não vai, vai Desistiu Ah, essa aqui querendo Arrumar Olha lá, colocando almeirão na bunda Pra querer levar pro ninho Ó, gente Isso daqui é É Atitude de fêmea, ó As fêmeas fazem isso Colocam as coisas no rabo Pra depois preparar o ninho Tá vendo? Aqui, Kikita Veio comer Almeirão Ela já deu uma engordadinha Oi É, aqui, Kikita Deu uma engordadinha A Kikita Deu uma engordadinha Não foi? Ah, tá melhorando Tá Fala Oi, Kikita Oi, Kikita Oi Oi Tudo bem? Será que ele vai pular nas costas dele? Se pular O pirata vai tomar um susto Mas vai tomar um susto O que foi, pirata? Não, pirata Isso é quebrar, hein, gente Quando a turma diz que baixinha é invocada Pirata Pirata Não Não, pirata Pirata Oi Esse nasceu em casa, filho? Qual? Não sei Eu não sei qual é Qual? Não sei Não, eu acho que é aquele que eu ganhei Da Da tia da Natália Essa filha lá ainda Quase pulando no vizinho Nossa, oi, oi 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 O O que é o que é? O que é o que é? Não, pai Essa aqui é a mãe Essa aqui é a ganhada mesmo É Mas ela tava aqui, ela que foi É Eu sei É Deixa ela quietinha Como pula, essa criança, como pula, como pula, como pula É Perceba que tem diferença, gente, na cor da bundinha deles, ó Não são totalmente iguais Essa é fêmea, essa é macho Nossa Filha Ei Você vai cair aí Você vai cair desse jeito Vai quebrar o galho, olha lá Vai quebrar o galho O que você tá fazendo aí? Será que ela quer cortar ali, olha onde ela tá brincando Vai cortar ali, ela cai Daidinha Olha o pirata com aqui Vai ficar Viu? É Viu? 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 Tem que ir devagar, filho, senão ele assusta. Oi, tudo bem, Kikito? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pirata. Pirata. Agora falta o outro. O pai, descobri já o que o pirata tava vendo aqui. Tem lagarta. É. Aqui, gente, não sei se vou dar pra vocês verem. Tá vendo esses bichos aqui, ó? Era isso aqui que o pirata tava vendo. Tchau, tchau. 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 Tchau.